Música Estamos de volta ao terceiro bloco do Antenados na Gerais Estamos falando um pouco sobre o arsenal do inimigo E durante o bloco, no intervalo, a gente estava falando para o Sobrei Ele falou uma coisa muito interessante O diabo está aqui para querer acabar com o casamento Para querer esfriar a nossa fé Tirar o nosso relacionamento com Deus Tirar talvez a nossa visão da promessa que Deus tem para a nossa vida Só que a minha pergunta é Quais são os meios e as armas que ele utiliza para poder fazer isso? Para nos separar da esposa e do esposo e tudo E uma pergunta que eu deixei no último bloco foi Ele é muito conhecido como um músico, né? E talvez muitas pessoas entendam que a música é um meio de se colocar ideias na cabeça das pessoas De influenciar como as pessoas lidam com o marido, com o esposo, com Deus Você entende que o diabo usa... Lembra daquela época do... Bota o contrário e tinha mensagem subliminar Hoje não precisa nem disso, né? Hoje está tão explícito tudo O diabo não é tipo assim, um trabalho a menos, né? Tu pega qualquer música de funk Até cantado por garotas novinhas, criancinhas E é hoje, hoje que eu vou te pegar, gostoso isso aqui Criança dançando aquele tipo de troço Até que ponto isso influencia a conduta de uma pessoa Esfria o relacionamento dela Música é muito usada Talvez uma das armas mais usadas por Satanás Na batalha espiritual que nós militamos Uma das maiores armas que o satanismo usou contra a nossa igreja É a tentativa da palavra liberada Eu expulsei um satanista que falava em língua estranha Dentro da igreja, mas quando ele entrava uma opressão absurda Dentro da igreja Língua estranha, língua esquisita É, uma língua muito estranha E o que ele fazia? Em tempo que ele ficava naquela euforia Ele gritava, vai fechar, vai fechar, vai fechar O tempo inteiro ele proclamava o fechamento da igreja A palavra, o diabo sabe que a nossa palavra Ela tem peso diante do trono de Deus Ele sabe disso Claro que a palavra de um satanista para mim é irrelevante Ele foi expulso de lá e continuamos com a igreja Dizer para você o seguinte Que, por exemplo Deixa eu só rapidamente trazer Nós viemos de uma Uma certa seita veio de uma tribo Chamada tribo de Nagô Que é os africanos que vieram para cá E criaram essa seita E essa tribo de Nagô lançou sobre a humanidade vários nomes E um dos nomes que nós usamos muito É quando chamamos um garoto de moleque A palavra moleque Ele significa marginal que vem de uma entidade Eu não vou entrar só para você entender o quanto é o perigoso E o que a Bíblia diz em 1 Pedro, 2 Pedro capítulo 2 Como houve entre nós, falsos profetas Verão entre vós falsos mestres Que introduzirão heresias destruidoras Aí está o perigo que estrange a cerca da igreja O que estrange a cerca das músicas mundanas As músicas que estão aí fora Ela tem o alvo E o alvo hoje já não é mais o pastor Marcos Santos de 48 anos Hoje o alvo é as crianças O objetivo deles é injetar nessas crianças Para que a igreja do futuro seja diracerada, arrebentada Então o que acontece? Essa música nós estamos militando contra ela e batalhando Porém temos que vigiar também com certas músicas dentro do evangelho Porque, não sei se é de conhecimento dos irmãos Mas a igreja, uma certa igreja em, quase citei o nome Mas não vou citar em questão de respeito a essa denominação Na cidade, em Brasília, no distrito de Brasília Teve um lançamento de um CD Teve essa igreja, foi feita uma festa Um número, muita gente Esse camarada lançou o CD Diz que foi uma choradeira tremenda E depois no final da sua apresentação Ele diz, missão cumprida Eu sou satanista Sou missionário de Lúcifer E aí quebrou aquele povo Aquele povo ficou rebentado com relação a isso A facilidade que nós temos em permitir, às vezes, que coisas cheguem até nós Por mais que a gente entenda que nós temos um Deus Que nós sabemos que o Senhor é protegido Mas a própria Bíblia diz que nós temos que vigiar O que é que eu quero enxergar, pastor André? É a heresia que vem, muitas das vezes, atrás de certas músicas Nós precisamos hoje, como pastores, sentar e analisar Aquilo que está sendo escrito, que está sendo oferecido para o nosso culto Porque se nós não vigiarmos Dentro dessas letras Tem heresias e a palavra É clara que o Senhor Ele não se faz presente dentro de uma adoração Onde a heresia, ela é planteada Então eu confesso, irmãos, que essa preocupação Eu tenho no nosso ministério Eu analiso vários louvoros que são cantados hoje Tem alguns, muito poucos Mas que eu não deixo cantar Eu não vou citar aqui Mas eu não deixo cantar Porque não procede da palavra Eu entendo que a Bíblia é a luz Para que nós possamos nos orientar, seguir E se a Bíblia diz que ele é, ele é Ponto final Eu não vou falar nem de música da igreja Música mesmo que você bota numa rádio E está ouvindo um MPB e tudo Até que ponto isso pode te influenciar Na tua vida matrimonial e tudo Ou influencia mesmo? A música é um canal de comunicação Ela tem o poder de inclusive Ditar comportamentos e definir classes Você tem classes que gostam de um determinado estilo de música E tem classes que já gostam de outro estilo E você consegue observar às vezes a disparidade Até na questão cultural Da compreensão entre um segmento e outro E eu acredito que a música tem todo esse poder Porque se ela é um canal de comunicação Ela está transmitindo mensagem Está transmitindo informação Está digitando comportamento E a gente precisa observar a fonte Para que ela está sendo aplicada Por que uma música é escrita Uma entidade Então assim, ela é romântica Está falando de amor por alguém E aí você pensa Ah, eu estou cantando Às vezes para a minha esposa E não sabe que aquela música foi construída Foi escrita com essa intenção Então assim, eu tenho um cuidado muito grande Eu particularmente Eu gosto muito da música evangélica Gospel em geral Porque hoje a gente tem Músicas de muita qualidade Tem muita coisa que não presta também Como foi falado Mas eu acho que a gente tem que ter esse bom filtro E também fazer uso De uma ferramenta que é tão importante Para editar comportamento Para influenciar Para influenciar a nossa geração de forma positiva E eles tentam comunicar aquilo que eles sentem O que pensam Cada um, de acordo com a sua crença A sua fé Eu me lembro que quando eu me converti Pastor André Eu continuei tocando algumas músicas seculares E hábito, né? Aí um dia eu estava tocando uma dessas músicas Ela falava assim Muita coisa a gente faz Seguindo o caminho que o mundo traçou Seguindo a receita que alguém ensinou Ela até me foge um pouco Eu sei que o refrão dela fala que fazer o que o mestre mandou É comer o pão que o diabo amassou E perdendo da vida o que ela tem de melhor Aí quando você faz uma analogia a essa letra Você vê que assim É um sentimento da pessoa que compôs Ele sabe que existe um mestre Ele sabe que existe uma receita Ele sabe que existe um caminho Mas ele está dizendo claramente Que seguir esse caminho, essa receita É perder da vida o que ela tem de melhor Então, ou seja Aí ele fala assim Vai pra casa, toma um copo Sabe? Então ele tira De repente alguém que está até assim Naquela crise, como eu estava De uma guerra, né? Essa guerra da sua carne Querendo voltar para as práticas do passado Então a gente pensa que é inofensivo A gente pensa assim Que foi por acaso Não, isso é uma poesia Mas, ah, eu penso que o inimigo usa Essas armas realmente Mesmo inconscientemente Você cantando isso Sabendo que não tem se indicado Enfim, inocentemente Eu não sou tão radical Eu não sou tão radical Entendendo um pouco que assim Tudo é puro aos puros Eu gosto de analisar a letra Eu não entendo que existam músicas do diabo E músicas de Deus Eu entendo que existam letras do diabo E letras de Deus Todos os ritmos Podem ser usados como adoração Eu sempre disse Para mim, a música Ela se define Não em evangélica e profana Cristã e profana Ela se divide em música boa e música ruim Entendeu? Tem muita música evangélica E aí você tem um pouco mais pesado Muita Não é pouca Que não toca na minha casa E não sai da minha boca Porque fere mais a Bíblia Do que muitos titãzinhos em Chororó Por aí E existem algumas músicas seculares Que eu não vejo dificuldade nenhuma São músicas que tem uma poesia Eu estou lendo Castro Alves Eu estou vendo Vinícius de Moraes Entendeu? Sendo cantado E aí eu diria que poderia ser hipocrisia minha Ver uma declaração de amor Que às vezes eu cito num poema Mas eu não posso cantar A dificuldade é que muita gente traz o ranço Da primeira tradução de João Ferreira de Almeida De que Satanás era ministro de louvor Essa foi uma tradução errônea Do hebraico para o português Para o latim Depois para o alemão Depois para o inglês E depois para o português Essa tradução não existe Da mesma forma como existia no Salmo Falando unicórnio Foi um erro de tradução Que já foi consertado Há muitas décadas atrás Satanás nunca foi ministro de louvor Satanás nunca tocou em banda nenhuma Não mexia com tambores Não existe isso A palavra de Deus Pega lá no original Não tem nada a ver Era pedra de aflição Medida justa Andava sob as pedras flamejantes De Deus Querubim ungido Essas eram as características De Satanás Ele não era ministro de louvor A adoração Ela tem um peso Porque Deus fala Que ele habita No meio dos louvores Então ele move O coração de Deus Mas não é influenciado Para o coração de Satanás Deixa eu Eu vou ler uma letra De uma música De um axé Aqui Porque Sério meu Eu tenho esse tipo de dúvida O pastor até falou Aquela questão de moleque Certa vez eu estava Tendo uma conversa informal Com o pastor E aí o pastor Tudo bacana Meu irmão Ele me deu um sermão Porque eu usei a palavra bacana De baco Deus do vinho De baco E vai bacanal E eu falei Perdão pastor Tudo legal Tudo certo Até que ponto isso tem efeito Não, não, não Porque a gente fala Inconscientemente A gente fala Ah, mas eu sou puro Eu não sabia que tem significado Mas só porque eu não sei Que não tem significado E eu não sei o que significa Isso não vai ter nenhum tipo de efeito Já que é proferido na minha boca Olha essa letra Daquela banda chamada Araqueto Você tocou no Brasil inteiro, tá? Isso aí talvez você já se tocou Cantando na mente Na época que tocava muito nas rádios A letra fala o seguinte Por mais crente e inconsciente Que a gente cantou Fala o seguinte Não dá pra esconder O que eu sinto por você Ará Não sei o que quer dizer ará Não dá, não dá, não dá Só sei que o corpo estremece As pernas desobedecem Inconscientemente a gente dança Quando As mãozinhas então Se embalançam Quando passa Eu vou atrás Eu só sei que o Araqueta É bom demais Dancei Eu quebrei Balancei Vibrei O Araqueta me faz dançar Botar as mãozinhas para o ar Tem um monte de referência De vou atrás De vem, de balança De me quebra De não sei o que Eu canto isso Mas a minha cabeça Está lá longe Existe algum efeito Nas palavras que são preferidas Mesmo que inconscientemente Por mim Em cima de uma música dessa Pastor Eu confesso a você Que eu confirmo isso Com muita propriedade Isso tem influência sim E vou te falar uma coisa Muito clara Como tem essa letra aí Tem aquela que vai debutando Ao querubim que caiu do céu Da Ivete Poeira Levantou poeira Então o que acontece Essa música inclusive Quando toca Mexe com a gente Ela toca Ela te chama a atenção Então o que acontece O que nós temos que entender É que a Bíblia nos manda Subir a torre de vigia O que Uma certa feita Perguntaram o seguinte Para um determinado pastor Pastor O fulano ganhou um dinheiro Na loteria Ele dá dízimo é certo E falou Irmão olha só Se não é ruim para ele Também não é ruim para a gente Então o que acontece O que é O que nós temos que entender O que o reino Diz que não é bom Para mim Eu tenho que fugir Da presença disso aí Não é bom Não é bom Que eu compactue Com certas coisas Que eu vou verbalizar Ainda que Digamos inocentemente Não é inocente A partir do momento Em que você Você vive Essa 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 luta Contra o O adversário Na cerca da vigilância Eu vigio Para que o inimigo Não coloque em mim Sentimentos que não vão ser Provisíveis diante do Senhor Então A música mexe O que nós acabamos de ouvir O pastor dizer Ela mexe com você Ela entra dentro de você Ela faz o movimento Dentro de você E se você tributar Tributou Meu amigo Nós somos seres pensantes Pelo menos Deveríamos ser A análise A gente não sai cantando Porque alguém canta Isso independe Do que seja Não saímos Não deveríamos sair falando Porque alguém fala Deus diz Que nós perecemos Não é por falta De sabedoria Não é por falta De dinheiro Não é por falta De amizade É por falta De conhecimento Então Nós devemos analisar Qualquer coisa Seja o nosso falar O nosso agir O nosso reagir E o nosso cantar Então independente Do que você vai cantar Você deveria Pelo menos Já que você gostou E as vezes nós cantamos Muitas músicas internacionais Não fazemos a menor ideia Do que é As vezes é um unicórnio Comendo paçoca E você está cantando Achando que é lindo Então Deus nos fez seres pensantes Então pelo menos De vez em quando Para Pensa E leia Vamos para o rapid break Daqui a pouco a gente volta Para o último bloco Do programa de hoje Eu vou perguntar Para os pastores Qual outro tipo De artifício De arma Que vocês entendem Que o diabo está usando hoje Eu lembro um tempo Que o pastor Eles falam Que era muito Usava muito a explosão Hoje ele quer usar a implosão Ele não é de fora para dentro É de dentro para dentro Para distribuir Para acabar com tudo Vamos falar um pouco sobre isso Como é que vocês acham Que hoje o diabo Está querendo agir Na igreja evangélica Vamos rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí Não tem nada Você vai até a gente Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim